Música O primeiro contato de André Pessoa com o interior do Piauí foi em 1989. A paisagem selvagem e desconhecida mudou a vida do fotojornalista e produtor cinematográfico. Em 1993, ele escolheu o município de São Raimundo Nonato para viver e dali passou a revelar as riquezas da Caatinga para além do Brasil. Música André trabalhou no Parque Nacional da Serra da Capivara, conhecido como um importante sítio arqueológico que registra a chegada do homem às Américas. A fotografia dele foi decisiva na criação de uma outra unidade de conservação integral na região, o Parque Nacional da Serra das Confusões. Quando eu cheguei no Piauí, na década de 90, me falaram da Serra das Confusões e eu achei aquele nome muito forte. E descobri rapidamente que nem o próprio piauiense conhecia aquela região. No Repórter Eco de hoje, você acompanha as pinturas rupestres da pré-história do Brasil, registradas no interior do Piauí pelo fotojornalista André Pessoa. E veja também... Menino colombiano de 11 anos ganha o reconhecimento da ONU como novo líder ambiental. E conheça a importância da mulher indígena no cultivo tradicional da pimenta baniwa. Um menino colombiano foi homenageado pela ONU, Organização das Nações Unidas, por defender os animais, as crianças e o acesso à educação em seu país. Francisco Vera, de 11 anos, criou o grupo Guardiões pela Vida e integra o movimento pelo clima Fridays for Future, da jovem líder sueca Greta Thunberg. Ele chegou a ser ameaçado de morte, mas não desistiu do sonho de buscar um mundo melhor para todos. A voz é de criança. O discurso tem que ser ouvido por muita gente grande. A natureza é nossa casa. É onde vivemos. Não existe planeta B, porque não podemos colonizar de planeta em planeta. Devemos cuidar para preservar nosso próprio planeta e não destruir a natureza. Devemos cuidar dela. Não só porque dependemos dela, mas também porque a natureza é algo impressionante, algo magnífico. Sou ativista climático e em defesa da vida em Colômbia. Tenho 11 anos. Em entrevista exclusiva ao repórter Eco, ele diz que começou o ativismo ambiental com 7 anos. em defesa dos direitos dos animais. Depois, também se mobilizou pela educação em marchas nacionais pela Colômbia. Em 2019, com seis companheiros, fundou o grupo Guardiões pela Vida. O amor pela natureza brotou mesmo dentro de casa. Francisco conta que a quantidade de animais que o cerca é impressionante. Ele cresceu rodeado de muitas aves, galinhas, patos, perus. Por ali, há milhões de pássaros e uma espécie endêmica de tucano. A quantidade e a biodiversidade de pássaros são imensas. Francisco, pelo que você e os Guardiões da Vida lutam? Ele responde que lutam por condições decentes para o meio ambiente, para o nosso presente e o futuro, porque já estamos sendo afetados pelas mudanças climáticas. Muitas crianças, muitos adolescentes na Colômbia e em outros países em todo o mundo estão sendo afetados. Há refugiados do clima, há famílias com os direitos básicos sendo violados. Há uma crise e devemos agir agora. As pessoas, de repente, não se dão conta disso. A Colômbia é reconhecida por sua imensa biodiversidade e pelo risco para quem decide defendê-la. No ano passado, de acordo com a Organização das Nações Unidas, 53 ativistas foram assassinados no país. Em 2019, segundo o Global Witness, 64 ambientalistas perderam a vida. As ameaças chegaram também até Francisco. Em janeiro, ele foi ameaçado de morte em uma postagem anônima no Twitter. Após publicar um vídeo pedindo ao governo que melhorasse a conectividade à internet para crianças estudarem online, a ameaça rendeu indignação na Colômbia e no mundo. O presidente colombiano, Ivan Duque, prometeu encontrar o autor da ofensa. Em carta assinada por Michelle Bachelet, alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a ONU agradece a Francisco por seu ativismo e diz que o mundo precisa de mais jovens com a sua paixão por proteger o planeta. O pequeno ativista já discursou no Congresso colombiano, grava vídeos em defesa do meio ambiente e dos direitos das crianças. E nas horas vagas, prefere ser criança mesmo. Ele gosta de nadar e andar de bicicleta. Às vezes, joga videogame com os amigos, agora virtualmente, por causa da pandemia. Os motivos para Francisco se dedicar às causas ambientais são naturais e urgentes. Ele diz que a natureza faz você sentir empatia pelo outro. O outro também é o território, o outro é o bicho, é o irmão, é o próximo. Então, quando você sente empatia pela natureza, pelo outro, que também é um animal, que também é o ecossistema, a pessoa se sente inspirada para fazer algo. Ainda mais quando o que você ama está sendo ameaçado. Os sonhos de Francisco não conhecem fronteiras. E como a linguagem da infância parece ser universal, manda um recado para meninas e meninos brasileiros. O Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo. A Colômbia é o segundo. Temos que conhecer essa biodiversidade, porque nós defendemos o que amamos. E amamos o que conhecemos. E veja logo mais aqui no Repórter Eco. A presença feminina na tradição milenar do cultivo da pimenta baniua. As mulheres indígenas da etnia baniua produzem nas roças da terra Alto Rio Negro, no Amazonas, cerca de 78 variedades de pimenta. O produto conquistou o mercado nacional e internacional por meio da Origens Brasil, rede que conecta empresas e povos da floresta. A língua do povo indígena do cultivo da pimenta baniua é o aruáque. Nas aldeias do Alto Rio Negro, Amazonas, as mulheres são protagonistas do projeto Pimenta Baniua. Envolve cultivo, preparo e organização em uma rede de casas da pimenta para vender o produto para o Brasil e o exterior. A diversidade impressiona. Foram identificadas 78 variedades de pimenta. Desidratadas e piladas com sal, elas viram a jiquitaya, picante e aromática. Como é que começou essa história de fazer com que um alimento que vocês utilizam no dia a dia vire um produto da floresta e ainda por cima com o protagonismo das mulheres, né? No ano 2000, em parceria com o Iza, nós tínhamos lançado a primeira marca baniua, a primeira marca indígena também no Brasil, que deu certo e que foi trazendo geração de renda. Só que cestarias de arumã, que é arte baniua, ela tem protagonismo de homens, né? É da confecção da arte, especialmente de homens. Na verdade, ele foi uma resposta à reivindicação das mulheres baniua numa das assembleias da região, onde elas pediam que fossem feitos projetos diretamente com elas. Segundo os pesquisadores, que nunca ia lá na frente, na casa dos baniua, no centro de discussão de decisões, sempre ter um banco, o mais alto, né? Que é o lugar de quem dirige e coordena a decisão. Então, por causa da pimenta, essas mulheres passaram a ocupar esses bancos, que era impensável, tipo, alguns anos atrás. E foi isso, foi muito animador, assim, né? André, eu sei que você é uma grande liderança do seu povo. Agora, quando a gente combinou a entrevista, eu fiquei bastante curiosa, por que não foi uma mulher baniua que veio conversar com a gente, visto que elas são as protagonistas do projeto? É, essa é uma pergunta sempre lógica, né? É, Cláudia, teve isso desde a origem, lá na assembleia, que autorizou para a gente fazer com as mulheres esse trabalho, e nossos assessores parceiros do Instituto Socioambiental, que são técnicos, eles falavam, não, agora as mulheres vão ter a linha de frente na política. E as mulheres decidiram, não, nós só queremos poder de compra, né? Nós não queremos cuidar de papelada, de falar para lá e para cá, a gente não quer isso. As mulheres indígenas, elas começaram a ser presidente de associações de mulheres, que antes não eram. Todas as nossas associações eram gerenciadas, vamos dizer, pelos homens. É uma questão de tempo tomar essa coragem e tomar a frente, e a gente não vai reclamar disso. O poder das pimentas para a saúde, consumidas com moderação, é reconhecido por pesquisadores do mundo todo. Elas têm ações anti-inflamatória, analgésica e antioxidante. Atuam sobre vários sistemas corporais, como o respiratório, por exemplo. Para a etnia Baniwa, o uso da pimenta vai além da alimentação, tem outro significado. As pimentas protegem a vida, e é por isso que elas são utilizadas em rituais. Já coloca na boca do recém-nascido, já para começar a experimentar, ter essa proteção da vida dele. Sempre com acompanhamento de rezas, orações, e para ir crescendo bem a criança. O dinheiro que vem do cultivo ajuda vocês a evitarem algum outro tipo de atividade que acaba colocando a floresta em risco, que acaba derrubando a floresta? Ela tem nos ajudado a argumentar contra garimpos, por exemplo. Dentro das nossas terras, no Alto Rio Negro, existem mais de 400 requerimentos de prospecção mineral, uma iniciativa de mineração. Tem muitos impactos quando a gente avalia culturalmente, ambientalmente, ecologicamente também. A experiência da comercialização da pimenta Baniwa e outros projetos similares deve prosperar nos próximos anos. O grande desafio hoje é práticas econômicas sustentáveis que permitam a floresta em pé, com a participação dos povos indígenas, sobretudo com os jovens. O grande desafio hoje é prática, com a participação dos povos indígenas. E veja a seguir aqui no Repórter Eco. Fotógrafo André Pessoa reúne em livro imagens inéditas para a ciência de pinturas rupestres registradas entre os parques da Serra das Confusões e da Serra da Capivara, no Piauí. O fotojornalista André Pessoa lançou o livro Olhais, com imagens e histórias de um dos lugares mais preservados do Brasil no interior do Piauí. A obra registra a descoberta de pinturas milenares no corredor ecológico, entre o Parque da Serra das Confusões e o famoso Parque da Serra da Capivara, que tem a maior concentração de sítios arqueológicos do mundo. O primeiro contato de André Pessoa com o interior do Piauí foi em 1989. A paisagem selvagem e desconhecida mudou a vida do fotojornalista e produtor cinematográfico. Em 1993, ele escolheu o município de São Raimundo Nonato para viver e dali passou a revelar as riquezas da Caatinga para além do Brasil. André trabalhou no Parque Nacional da Serra da Capivara, conhecido como um importante sítio arqueológico que registra a chegada do homem às Américas. A fotografia dele foi decisiva na criação de uma outra unidade de conservação integral na região, o Parque Nacional da Serra das Confusões. Quando eu cheguei no Piauí, na década de 90, me falaram da Serra das Confusões. E eu achei aquele nome muito forte. E descobri rapidamente que nem o próprio piauiense conhecia aquela região. Começamos a publicar imagens, a fazer reportagens e o governo federal decidiu criar um parque nacional ali, o Parque Nacional da Serra das Confusões, na época com 523 mil hectares, uma das maiores unidades de conservação do Brasil. Mas logo se percebeu que entre as Confusões e a Serra da Capivara existia uma conexão, uma espécie de estrada verde, onde a fauna precisava se deslocar para se reproduzir, para a troca de cargas genéticas e tal. E na época da seca, a Serra das Confusões tem mais água do que na época da seca na Serra da Capivara. Então os bichos migravam e vice-versa. O corredor ecológico entre os dois parques, criado em 2005, agora é registrado pelas lentes do fotógrafo no livro Olhais. Nas expedições que a gente fez para a produção do livro Olhais, a gente terminou descobrindo pinturas rupestres inéditas para a ciência. Nem os próprios pesquisadores que estão há quatro, cinco décadas aqui na Serra da Capivara conheciam essas pinturas. Então o livro Olhais traz um pouco o foco para essa região, como a ciência precisa se dedicar, como a biologia, a botânica, a arqueologia, o patrimônio cultural. E dentro desse projeto todo do livro Olhais, está o nosso desejo de sensibilizar a Unesco para que transforme toda essa região em patrimônio misto, cultural e natural da humanidade. O título do livro foi inspirado no nome dado a uma grande formação rochosa, uma nova pedra furada encontrada na região, a Pedra do Olhais. Embora o nome seja Olhais, a fotografia que está na capa é de uma pintura rupestre de um animal. Que figura é essa? Essa capa é muito importante, porque ela tem uma série de significados. Primeiro, é uma pintura rupestre milenar, feita com a tecnologia extremamente avançada. O artista usou um pigmento amarelo, quase cor de ouro, e a pintura rupestre denota movimento, ou seja, o artista só começa a ter a sensação de movimento quando surge a fotografia. É a fotografia que resiste o movimento e o artista plástico consegue retratar isso. Na pré-história, o homem que habitou essa região do Piauí já tinha essa sensibilidade, as pinturas demonstram movimento. Além disso, parece retratar um veado galheiro. O veado galheiro hoje está completamente extinto na Caatinga, porque ele precisa de água, precisa de áreas muito úmidas. Ele hoje praticamente está restrito ao Pantanal aqui no Brasil, áreas de cerrado, alagada. Então, isso pode mostrar que o fenômeno da seca na Caatinga, como já dizia Niede Guitton e as suas equipes, que descobriram pinturas rupestres também, que parecem retratar veados galheiros, pode ser um fenômeno muito mais recente do que a gente pensa. Ou seja, há alguns milhares de anos, existiam veados galheiros na Caatinga, um ambiente que hoje é semiárido. André Pessoa explica que Olhais é um projeto maior. Além do livro, envolve o documentário rupestre, que está sendo finalizado. E ações socioambientais, como a produção e plantio de mudas nativas para a recomposição florestal. Como é que você definiria a Caatinga? A Caatinga é maravilhosa. A Caatinga é espetacular. A ciência está descobrindo isso agora. Porque sempre existia um preconceito muito grande. Todo biólogo, quando se formava, queria ir para a Amazônia, queria ir para o Cerrado, queria ir para a Mata Atlântica, Campos Gerais. Ninguém queria ir para a Caatinga. Quando o professor José Alves de Siqueira Filho, ganhador do Prêmio Jabuti com o livro A Flora das Caatingas do Rio São Francisco, consegue descrever mais de 1.200 espécies em quatro, cinco anos de trabalho, a ciência começa a despertar que a Caatinga realmente é uma biblioteca no meio do sertão e seus livros ainda não foram lidos. Quando a Niel Guidon chega na década de 60, no interior do Nordeste, no Piauí, descobre que as pinturas rupestres daqui são tão bonitas e tão importantes quanto as do sul da França, isso muda a ciência no Brasil. Isso mostra como esse ambiente é desconhecido, como esse ambiente sofreu preconceitos e como ele precisa ser preservado. Por quê? Porque ela é a porta de entrada da Amazônia. Se a gente fala, no mundo inteiro fala que a gente tem que preservar a Amazônia, antes a gente tem que preservar a Caatinga, porque é a porta de entrada na Amazônia. E por hoje é só. A gente se encontra no próximo Repórter Eco com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor. Até lá! Amazônia 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 Legenda Adriana Zanotto